Olá, você de casa que nos acompanha pela TVL e a partir de agora também pela Rádio AL. Começa neste momento mais um Fala Deputado, o espaço em que os deputados catarinenses têm a chance de poder conversar um pouco mais diretamente com a população sobre as ações que vem desenvolvendo aqui na Assembleia Legislativa e evidentemente o reflexo disso na população catarinense. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita do deputado doutor Vicente do PSDB, ele que assumiu aqui na Assembleia Legislativa uma função que vai demandar bastante trabalho nos próximos meses. Tudo bem deputado, prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, é um prazer, é todo meu, a gente poder falar com as pessoas, os ouvintes, os telespectadores de Santa Catarina para um assunto de relevante interesse de saúde pública. O assunto do qual a gente está falando é medicamento falsificado, que gerou inclusive a demanda de uma comissão parlamentar de inquérito aqui na casa. De onde é que surgiu, deputado, essa ideia? Isso surgiu através de algumas denúncias que estão aí na imprensa, dando conta que 700 mil mortes ocorrem por ano devido à falsificação de medicamentos, ou seja, medicamentos sem condições de uso humano. E que 20% dos medicamentos que se apresentam de uma maneira ou de outra para o consumidor brasileiro, 20% são falsificados no Brasil. E que 50% dos medicamentos oferecidos pela internet seriam medicamentos falsos, falsificados. Então, é um contingente muito grande de pessoas que estão sendo expostas a um risco e, por isso, essa comissão parlamentar de inquérito para investigar aqui em Santa Catarina as condições que o Estado oferece, sem sulato, oferece de segurança para averiguar a qualidade dos medicamentos, e também as condições de se reprimir e verificar o uso e o abuso de medicamentos proibidos pela Anvisa, o que se refere ao uso de anabolizantes, a medicamentos contrabandeados de disfunção erétil, provindos geralmente de outros países, do Paraguai principalmente, e também dos suplementos alimentares. Então, fora a questão dos rebites, dos estimulantes, para que os caminhoneiros eles permaneçam mais tempo acordados e todos esses remédios que eu falei, todos esses grupos de elementos químicos que eu falei, todos causam em potencial graves problemas à saúde. Então, por isso essa CPI, para a gente dar uma mergulhada nesse mercado e uma mergulhada também nas condições principalmente de segurança que o Estado fornece ou oferece ao cidadão. O senhor foi eleito presidente dessa comissão parlamentar de inquérito, o deputado Fernando Coruja, um dos idealizadores, foi eleito o relator e o grupo está organizado em subrelatorias para poder fazer um trabalho mais efetivo, é isso mesmo? É, cada um pegou uma parte, por exemplo, a parte pública, a parte da internet e medicamentos contrabandeados, outros os medicamentos manipulados, outros a questão dos medicamentos falsificados, enfim, e a parte pública, eu acho interessante isso para que cada um assuma as suas funções e é lógico, vai ter que ter uma coordenação desses elementos. Agora, acima de tudo, nós queremos abrir e logo nós estaremos oferecendo no site principal da Assembleia condições de recebermos denúncias por parte da população. Até para que o trabalho se torne mais efetivo, né? É lógico, tem coisas que não chegam aos nossos ouvidos por medo das pessoas, por receio, para não pisar em autoridades e nós queremos que o cidadão, ele nos forneça esses dados e vai ter alguém aqui para sistematizar esse tipo de denúncia, para ver a procedência. Então, é um trabalho muito complexo, imbricado, nós fizemos já uma visita ao Ministério Público Estadual que abriu as portas para o GAECO, esse grupo de apoio de investigação do crime organizado e também estão programadas visitas nesses próximos dias para o Tribunal de Justiça de uma maneira que, além da sessão de elementos, de material humano, nos seja fornecido também informações preciosas, como as que a gente já solicitou para a Secretaria de Saúde, que fez o seu depoimento nessa primeira reunião que tivemos nessa semana. Então, um trabalho forte, um trabalho organizado, mas um trabalho também com o pé no chão. Nós não queremos avançar em áreas que a gente não está autorizados. Por isso, o chamamento de algumas entidades, como Polícia Federal, Polícia Civil, DEIC, enfim, para dar mostras à comunidade que nós não estamos para brincadeira. Como o senhor mesmo citou, o primeiro passo da CPI foi buscar o apoio dos órgãos de saúde aqui do Estado de Santa Catarina para ter um diagnóstico inicial de como a coisa está organizada para saber até que ponto os deputados também podem intervir. E o senhor ficou um pouco alarmado com as informações que recebeu dos órgãos da segurança pública aqui no Estado. Nós ouvimos a responsável pela vigilância sanitária do Estado, a senhora Raquel, e também o diretor do LACEN, do Laboratório Central. E ouvimos deles a capacidade instalada da nossa Secretaria de Saúde a respeito de como é feita essa vigilância em relação à segurança dos medicamentos, como é feita a abordagem em relação aos medicamentos encontrados que sejam falsificados ou que tenham sido roubados. Enfim, todo esse trabalho que é feito pela Secretaria de Saúde é uma coisa muito complexa. Como a senhora Raquel falou, eles mexem com 40% do PIB de Santa Catarina. Instalações, são produtos, a qualidade de medicamentos, a instalação, a carne, enfim, é um trabalho muito complexo. Quando nós chegamos no laboratório central, nós ouvimos o que nós não estávamos até preparados para ouvir. Ou seja, o coruja foi muito direto. Imagine o senhor encontrando uma pessoa morta que tenha se suicidado, por exemplo, que esteja com uma montoeira de comprimidos ou cápsulas do lado do seu corpo. Se eu quiser saber a composição daquele remédio, como é que eu faço em Santa Catarina para saber? Então, hoje, a nossa capacidade instalada da Secretaria própria não tem. Não tem a possibilidade de fazer essa resolução. Não tem essa possibilidade. Então, nós temos que recorrer a outros estados. Existe um planejamento no Brasil para se avaliar principalmente os medicamentos da farmácia básica, porque nos interessa saber o que o cidadão está recebendo, por exemplo, do governo. Governo municipal, governo estadual, governo federal. Vamos dizer, paracetamol, que é um remédio para dor e para febre. Eu não tenho aqui, em Santa Catarina, a condição de saber a força do remédio, a composição, a carga de miligramas que tem aquela apresentação. Ou seja, se aquilo que está escrito no rótulo, na caixa do medicamento, está condizente com o conteúdo. Se é o conteúdo e a apresentação dele. Quantos miligramas tem aquilo lá? Isso nós não temos. Então, tem um projeto, mas projeto. Nada está funcionando ainda por causa de dificuldades financeiras, tanto nacionais quanto estaduais, de implementar alguns laboratórios que, em tese, ficariam, por exemplo, Santa Catarina ficaria responsável por três tipos de medicamentos, que viriam do Rio de Janeiro, do Amapá, do Amazonas, para ver. Ei, aqui tem um lote de dipirona, vamos dizer. Me provas que isso, primeiro, é dipirona, se pode ser utilizado e qual é a apresentação. Quantos miligramas tem nesse remédio? E assim por diante. São Paulo ficaria com alguns remédios específicos, Rio de Janeiro, outros. São 15 das 27 unidades da federação. Esses 15 teriam esses laboratórios. Mas, até agora, Santa Catarina não recebeu nada disso. E nem muitos outros estados. Então, nós temos algumas universidades que podem fazer e alguns centros de excelência, por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz e também a capacidade instalada das próprias indústrias farmacêuticas, que, como essas autoridades que vieram depor falaram, que, de vez em quando, eles socorrem as autoridades para dizer, não, esse remédio, vamos falar numa marca, não estou fazendo propaganda, mas o Viagra. Vamos ver se isso é Viagra e vamos ver a força que isso tem. Então, é isso. O consumidor está meio desguarnecido. E uma das funções da CPI, dos medicamentos, é justamente assegurar ao nosso consumidor de Santa Catarina que ele esteja adquirindo, seja de graça, gratuitamente, como função do Estado, os remédios da farmácia básica, assim como ir numa farmácia e comprar o remédio e realmente estar recebendo um medicamento em condições de tratar os males dessa pessoa. O senhor falou agora sobre o envolvimento dos laboratórios que produzem os próprios medicamentos no sentido de assegurar que aquele medicamento realmente saiu da linha de produção. Mas isso, na verdade, é um favor feito à sociedade. E uma forma de o próprio laboratório se assegurar de que não está tendo a sua fórmula alterada de alguma forma ou falsificada. Mas não é uma responsabilidade deles. Não é responsabilidade deles. E eu presumo que isso deva ocorrer em alguns eventos especiais, inclusive como colaboração, ou eventualmente como um serviço prestado, não apenas para um lote apenas de medicamentos, mas para vários. Porque a situação financeira do Brasil, principalmente da saúde, é preocupante. Mas nada explica que o Estado esteja ausente dessa função. A função mais importante que tem a saúde pública é assegurar qualidade dos produtos e serviços. Se a gente não tiver essa possibilidade, nós estamos correndo risco. E é isso que a nossa comissão de inquérito está investigando também. Tanto a parte de contravenção, vamos dizer, contrabando, falsificação, como também a parte pública instalada para assegurar os direitos dos cidadãos. É claro que é muito cedo ainda, né, deputado, para a gente estabelecer um encaminhamento a ser tomado no que diz respeito à solução desse problema, né? A estrutura condizente aqui em Santa Catarina para poder fazer a análise desses medicamentos. Isso vai ser feito, evidentemente, no final do período de investigação da CPI, com muita probabilidade. Mas quais devem ser os próximos passos até lá? Já ficou definido o que a comissão vai discutir nas próximas reuniões no sentido de tentar diagnosticar em que cenário que a gente está? Nós temos algumas audiências, eu digo, depoimentos de setores. Por exemplo, nós temos que falar com quem representa o setor dos motoristas profissionais. Nós queremos saber o uso e, eventualmente, abuso até de medicamentos estimulantes, que isso implica em quantidade de acidentes e risco à saúde dos profissionais e também das pessoas que passam ali que estão dirigindo também nas vias públicas. Sim, o efeito cascata, na verdade. O efeito cascata, é. Nós queremos saber, nas academias aqui e do próprio Conselho de Educação Física, a presença de anabolizantes, que são medicamentos proibidos pela Anvisa. Nós queremos saber se está havendo a venda também de medicamentos para emagrecer, que foram cortados do bulário, vamos dizer assim, dos medicamentos permitidos da nação. Então, tem muito site maldoso que é do exterior, que não pode ser brasileiro, é lógico, senão seria preso e responderia por crime federal. Mas tem muitos sites que se apresentam vendendo medicamentos proibidos, hoje em dia, pela Anvisa, para emagrecer. E também, da mesma forma, outros sendo contrabandeados, principalmente do Paraguai, para como anabolizantes e remédios para disfunção erétil, que são os mais procurados, porque isso mexe com, vamos dizer, com a masculinidade, com a apresentação, com a autoestima das pessoas. E é justamente aí que essas pessoas mal intencionadas lucram. E por isso a gente tem dito, assim, que o lucro de medicamentos é superior ao lucro da droga. Porque é muito dinheiro. Nós não podemos imaginar a quantidade de medicamentos falsificados ou vindos de uma maneira ilegal para o país nessa área. Na área do emagrecimento, na área de medicamentos para a disfunção erétil, para os caras ficarem bombados, como se diz na gíria, e também os que são oferecidos como suplementos alimentares. O pior é que algumas farmácias apresentam, mesmo nos camelôs, medicamentos que se presume ser medicamento inofensivo, como fitoterápico e tal, e que têm nas suas fórmulas remédios de uso médico, mas que não são informados. Por exemplo, corticoides. E daí o problema está instalado e isso diz respeito a nós. Principalmente médicos, políticos e pertencentes à CPI. Provavelmente a Comissão Parlamentar de Inquérito ainda vai descobrir outras áreas de investigação e a gente vai estar acompanhando isso muito proximamente, inclusive nas reuniões que a partir de agora vão ser realizadas às terças-feiras, às 5 horas da tarde, com transmissão ao vivo pela TVL sempre antes da edição do Jornal da Assembleia. Deputado, a gente vai acompanhar essa discussão toda de perto e aguardo o senhor aqui em outras oportunidades para a gente falar a respeito disso. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado a toda a estrutura da Assembleia Legislativa, em especial você, ouvinte e telespectador. Muito obrigado. Você aí de casa, muito obrigado pela companhia e não esqueça, para rever este e outros programas, acesse o site da Assembleia Legislativa que aparece aí no seu vídeo. Por hoje é só. nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá.